O Estadio Municipal da Lorinhã Jogo entre o Lorinhã Nense e o Tires As equipas já se encontram no relevado Tudo postos para o início da partida Para dar o pontapé de saída a equipa da casa A equipa do Lorinhã Nense Início da partida Para Paulinho Alverta Vai arrematar Alverta Me dá o remate Mas não é o corte Queria ver ali a recarga mas não surgiu Recupera novamente ali em zona ofensiva A equipa Atenção Euclides vai fazer o primeiro mas grande defesa do Diogo A evitar o primeiro gol da equipa do Tires Com o Solimano Para bater para o interior da grande área Do Lorinhã Nense Não chegou lá Agora Se o rasteira Fácil na corte ali o Diogo Carvalho Tenta sempre o contra-ataque Atenção O Flávio Com o Solimano Vai para a rua Vai para a rua Vai para a rua Vai para a rua Porque era o último nome Da equipa do Tires Expulsão E vamos ao livre perigoso A baliza do Tires Remata ao lado Fred Para o cruzamento Fred Excelente vai o gol 2-1 Mas Se o Marinho É o final de manhã Que do Aridá E o Aridú É no novo Euclides Se o próximo gol ali Henrique vai esloar para a Luísa Pode fazer o primeiro Tem tudo Remata Aos 42 minutos A fazer o primeiro Esta tarde Aqui no Municipal De Gornal Já o poderia ter feito Há pouco Caso O Emerson Não o tivesse impedido Mas agora sim A fazer o primeiro E fica tudo Muito difícil Para a equipa do Tires Produzida a 10 unidades A perder Por uma bola a zero Tires Acompanhado em contrapé Ali Mas Podia ter aproveitado O bala-bola Mais para a frente Preferia o remate Também não vai ver Quanto Mara Obviamente Resposta do Tires Ali para o homem Muito rápido É o Everard Faz o cruzamento A bola quase que chega Até o Euclides E dá por terminada Esta primeira parte Começa a segunda parte Cláudio Perigoso E quase Quase Que era o gol Ainda mexe Mica Grande oportunidade Doreito Diogo Carvalho Cláudio Ruizinho Remata Mal Ruizinho Agora Boa oportunidade Para Estar com perigo A release Do Tires O árbitro Ali do frente Para o lance Não teve dúvidas E acima do outro Pronto E no finalidade E Figueiredo Tem nos pés A grande oportunidade Do Tires Até agora Para empatar Diogo na baliza Vai atirar Aí Muito 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 Olha Perigosíssimo Não está na baliza Guardadinhos Agora Vai ver Vai ver Vai ver Vai 10 contra 10 Grande remato Do Figueiredo Para uma boa defesa Do João Mas que a entrada do João Ter que se aplicar ainda A free A desatenção Tipo do Ornionense Pode ser perigoso Ali na esquerda Kelson Cruzamento Euclides Falha Intercessão João E o remato Está ao lado Ali do Do Figueiredo Bem quase Quase Ali em emenda Grande oportunidade Livre Para Rodrigo Vai lá Para a frente Rico Ruzinho Vai para o remato Ruzinho Atire Grande defesa Do Pico Evitar o segundo gol No ponto final Do jogo Na segunda parte Tudo ainda muito mais equilibrado É com um sinal mais para a equipa Baturos Que agora vai ver Ser expulso O Aí está É o cartão romano Para a R Atenção Kelson Remato Para a defesa Do João Já vamos com 7 minutos Para além dos 90 Ruzinho Ruzinho Não se compreende Realmente dá por terminada a partida O árbitro deixou Que o Arredes andasse ali Tanto tempo Que a bola E depois Quando Uma jogada Perigosíssima Interrompe O partido Situação Ver Aqui Para o Arredes Para o Arredes Para o Arredes Para o Arredes O Arredes Para o Arredes Para o Arredes Para o Arredes Para o Arredes